Aleluia! 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 Senhor, morada de meu Deus Onde reina a paz Onde reina a paz Céu, morrendo, céu, aleluia Beleza sempre É lindo, aleluia É lindo, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém. 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 Em teu alí Coração a paz de mim Ó hora do céu Do céu Ó hora do céu